A água é transparente, é cristalina, ela limpa, lava, purifica, ela batiza também. Por outro lado, a água cria distorções, cria ilusões de ótica. Ela te engana muitas vezes. Então, quando eu e a Lise Borba, que é a diretora de arte do projeto, pensamos em fazer o encarte debaixo da água, foi com essa intenção, de brincar com essa dualidade da água. E criar essas ilusões visuais. Afinal, o CD fala sobre isso. Ele fala sobre falar de forma transparente sobre essas distorções da nossa vida social, da nossa vida particular, da nossa vida comunitária. Então, a gente foi pra dentro da água. O Rodolfo Magalhães, que é um fotógrafo que eu sempre fui muito fã, topou mergulhar comigo na água que estava muito gelada pra tirar o melhor resultado possível. A ideia de fazer debaixo da água mesmo, ela não é original, ela não é nenhuma novidade. Mas a forma como a gente fez, como a gente brincou com as bolhas, com as distorções da água, os efeitos, mudando a orientação e o sentido, é assim, bem cara nesse sereno de disfarça. Que é justamente isso. Acabar com a farsa, mostrar a realidade, mostrar como às vezes nós podemos nos esconder e ser... não se revelar sempre. O que se esconde debaixo da superfície, né?